Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto, chume nóis, lupo Por que você tá tomando o touro na minha? Eu não tô gostando disso Deve ser porque quer vida é minha Quê? Deve ser porque quer vida é minha Ah, vida é sua Claro E você, sente saudade do tênis? Como que eu recebi saudade de uma pessoa que eu convivo todos os dias? Ah, mas você sentiu saudade dela quando você foi pro Rio? Que que você tá falando aí? É, tá bom pra caracalho É, eu não falo É que a minha ex falou dela Eita Ainda bem, meu coelho Ainda bem Você é o que? Heterosex, uau Que que é esse? Muito feio E aí, NG, foi pro casarão ontem? Tá feliz Chegou certo o que ele falou? Não, ele tá com saudade da Ana Aí sabe, mano Aí sabe, hein Vai pra vocês, vale? Tá arrepreendido Quem fez? Tem vontade não? Tem cor, sai Isso aqui? Quem fez? Irmão do Coutinho O que ele tá interessado agora? Ninguém Qualquer fita Você tá com ciúmes? Você e a Blair ficou? Não Sim, mas ela foi assim Ah, é? Quando? Antes de ontem Antes de ontem? Antes de ontem ela nem tava assim Tava assim Ontem Eita, ela assumiu Assumiu Dá bem que eu tenho vídeo Tem 20? Vídeo, sem ser o do YouTube O que que é a primeira? Da câmera Vídeo da câmera Aqui tem câmera, cara No barraco Mexe louco Tá mexendo louco Você ficou ou não? Ficamos Não Foi bom? Foi Quer TVT? Não Não, por que não? A música Por que que você não quer? Por que? Mexe louco Você quer TVT? Não, eu peguei Mas você quer um play, então Por que não? Ô, Coutinho, abaixa a música aí, mano Já pedi por causa do vídeo, mano Meu Deus Respeita a Teles Meu Deus o quê? Respeita a Teles, ó Aí, mente E respeita a Teles Você não mora com ela? Independente Você é brincadeira? Quantos anos já? Não Entrei agora, mas eu tenho respeito Gabi, o que você acha disso? Ô, Gabi, o que? A Blair e o Carioca Aí já ficou melhor o nosso Que ela tem que mudar a Débora Ô, meu Deus Quem gosta? Gabi Gabi, não acha nada Eu não acha nada Meu Deus Aí, mente Ô, Gabi Você quer quem? Mas qual a minha opinião? Quem gosta? Por quê? Porque se ela expor Se ela expor, você chora, Carioca Não Não? Nunca Que fé, que fé, que fé Que fé, que fé E aí, P9? Laya ficou com o Richard Com o Carioca, com o P9 E aí? Você ficou com o P9? Peguei não O único que eu peguei foi o Richard O único que eu peguei foi o Richard O Eter falou que tinha ficado com ela Olha a contradição Olha a contradição Olha a contradição Olha a contradição O único que eu peguei foi o Richard Eu falei que faltou eu nessa lista O que você pegou? O Tênis Ô, Tênis Tênis, vem cá O que você acha do Carioca falando que me pegou? Eu não sei, é verdade? Não Ai, mente Ela falou que te respeita Nada a ver que você gosta de respeito É questão que vier de falar mesmo que ficou Só que ela não se viu Eu vou falar a verdade Na hora que o Richard estava sentado ali O Richard pediu o Carioca pra falar que ficou com ela Ah, então não ficou Então não ficou Ele me disse Não ficou Você só um silêncio Aí me deu de roupa Você só um silêncio Então você queria ficar com ela Você precisou ficar querendo queimar o Carioca Aí, ó Viu? Ele não fez nada Mas você ficaria com ele? Por quê? Respeita até eles? Também Também, ó Respeita você Ai, tia Pode ficar aqui que você é muito linda Mas não precisa, sério Meu Deus O que você acha? Por que é? Deixa uma velha de linda Porque ela é muito linda Tipo, a gente dá muito linda Só que aí depois ele fala que eu tô queimando Ele faz pensão E eu nunca falei dele pra você Ela queima você? Nunca Nunca falei dele pra ela Nunca Ele tá falando que você queima ele Ai, nossa Você me dá de sangue Aí, mãe Tu me dá atenção Ai, mãe Pode que eu não é com salve Dá pra tomar banho Porque as pessoas não podem me dar atenção Claro, pode Vai, pode dar banho Nossa, você deu banho nele Agora tá E aí, senhor É É um saizinho E aí, amiga Como tá o coração? Só em paz Ninguém aqui da casa Ninguém? Acho que eu não O único que eu peguei O único que você pegou a lixa Eu peguei da lixa E vai sair vídeo, né? Já saiu Não, mas vai sair vídeo Sobre o TVT E aí, tá em ediçãozinho É É O que vocês acham sobre ela e o Richard? Nada a ver Combina um pouquinho Combina um pouquinho Combina um pouquinho Pouquinho? Pouquinho E a Pamela? A Pamela não combina com ninguém Só comigo Só com você? Ela é o amor da sua vida? Alguém tenta ali Aí, Pamela Casado 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 E aí, P9? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus O que você acha dela e do Richard? Nada a ver Ela falou que é ele E o foda que eu também acho ela da hora com o Richard Ou seja Eu acho ela da hora? Trisão, pessoal É a palestra Apoio Me enxergar, tô brincando Hei Ainda bem Pegaria ela, Japinha? Não sei Depende do momento Não sei Depende do momento Ainda bem Ela é sexual Obrigada O que você acha? Como é que faz? O que você acha do Trisão? O botão Eu acho perfeito E você, P9? Perfeito, também E você? O que? Carioca É ela, hein, Japinha Eu acho carioca O Richard O Richard Carioca, Richard Carioca, você assistiu? Richard, pra vocês Verdade Uma boa Quando vocês falam a carioca, é Richard? Uma boa Ah, é tudo carioca, tudo 021? Eita, que isso? Vamos tomar banho Toma aí, vamos começar a cora aqui Que isso, cara? Pode gravar aí, cara A gente vai tomar banho, então Eita Você vai tomar banho, então? Você vai tomar banho? Eita, meninas É isso, finaliza o vídeo aí Tô valendo? Tô valendo nada Finaliza o vídeo aí, Japinha É isso, gente Deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações E comece a seguir o Jornal do Barraco É, gente Lá tem muita polêmica Sob e atrás das câmeras Eita, pai Eita Ela falou num vídeo aí que a gente gravou Que o coração dela é só seu Que você é o único E que você é o único Tá, mãe, meu coração Gente É isso Queria também ter Barone, love, fuck Opo Olha quem chegou Tomando de assalto Chume nóis, opo